Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha de vários produtinhos pra cabelo que eu recebi aqui em casa e que eu testei e vim aqui falar pra vocês o que eu achei é de uma marca que eu ainda não conhecia e que eu fiquei tipo assim meu Deus, como que eu ainda não conhecia essa marca, como que eu ainda não tinha testado essa marca porque os produtinhos que eu usei deixaram um resultado incrível no meu cabelo ele tá super gostoso assim de você passar a mão, tá macio, olha a mão desliza no cabelo pra um cabelo que tem luzes, quem tem luzes sabe do que eu tô falando é muito difícil de você conseguir um resultado desse, é que eu cuido demais do meu cabelo tô sempre em busca desses produtinhos pra deixar ele sempre saudável, com esse toque gostoso, macio porque não adianta nada você ser loira e ter um cabelo todo de qualquer jeito, né gente? tem que cuidar, tem que ser loira, mas tem que cuidar Bom, a marca que eu tô falando pra vocês é a Sage eles entraram em contato comigo depois de terem assistido o meu vídeo junto com o Murilo, meu cabeleireiro que eu liberei alguns dias atrás, umas semanas atrás eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo pra quem ainda não assistiu poder conferir e nesse vídeo o Murilo dá algumas dicas pra quem também é loira poder cuidar do seu cabelo, ter um cabelo loiro mais saudável então a Sage entrou em contato comigo e me perguntou se poderia me enviar um produtinho de cada tipo que o Murilo indicou pra eu testar e mostrar na prática pra vocês como que essas dicas funcionam e o resultado final no cabelo, como realmente funciona fazer aquilo que o Murilo falou no vídeo pra vocês Bom, então antes de começar a resenha, já quero falar pra vocês que a Sage tá participando da Black Friday do dia 16 de novembro ao dia 26 de novembro a loja toda vai tá com 20% de desconto eu vou deixar o link da loja aqui embaixo no box de informações pra vocês e aí vocês vão acessar o site e na hora de finalizar a compra vocês vão digitar o cupom BLACKSAGE que tá passando aqui na tela pra vocês e esse cupom que vai aplicar os 20% de desconto em cima da sua compra então quando você entrar no site os valores não vão estar com o valor da Black Friday mas na hora de finalizar a sua compra digita o cupom de desconto BLACKSAGE que 20% de desconto vai ser aplicado no valor da sua compra Bom, então começando a resenha dos produtinhos que eu recebi eu vou começar então falando pra vocês do shampoo da linha Ultra Hidratante que é uma linha indicada pra cabelos ressecados que é o meu caso por conta das luzes as minhas pontas são super ressecadas e como que funciona, como que é a aplicação dele você tem que lavar o seu cabelo uma vez normalmente aplica o produto no couro cabeludo massageia bem lava o comprimento do cabelo, as pontas, tudo enxágua, tira todo o produto e lava pela segunda vez só que nessa segunda vez você vai deixar o produto agindo no seu cabelo de 2 a 3 minutinhos porque como ele é um shampoo ultra hidratante é nesse momento que vai estar agindo no cabelo que ele vai estar deixando essa hidratação nos fios e funciona super bem a hora que você tira o produto depois desses 2, 3 minutinhos você nota que não fica daquela forma como quando você lava o cabelo com um shampoo normal que não tem essa função de hidratar não, ele dá essa leve hidratada assim e eu achei esse diferencial dele super legal pra quem tem cabelo loiro assim como eu funciona muito bem mesmo ele é a base de óleo de macadamia então tem um cheirinho maravilhoso gente, sério você vai lavando ali o cabelo e o cheirinho vai virando a cabeça porque é muito gostoso ele é um shampoo perolado e por esse motivo ele não resseca como shampoo transparente porque os shampoos transparentes eles acabam deixando o cabelo mais fossecado porque é o shampoo anti-resíduo, não tem jeito é pra limpar realmente bem profundamente e esse daqui não ele tem essa função de deixar o cabelo mais hidratado bom, depois de ter lavado o cabelo com o shampoo ultra hidratante agora a gente vai usar uma máscara de reconstrução nos fios quem assistiu o vídeo com o Murilo viu que ele frisou bem que a gente tem que reconstruir o cabelo tem que usar uma boa máscara de reconstrução porque o cabelo ele fica danificado mesmo e a gente precisa devolver os nutrientes necessários pro cabelo ficar saudável então no caso eu usei a máscara de ação profunda que é uma máscara de reconstrução que restaura o cabelo fornecendo nutrientes e repondo a queratina necessária pra salungir os fios do cabelo então é nessa hora que a máscara de reconstrução vem pra salvar os fios e deixar eles novinhos em folha ela é super consistente bem consistente mesmo você vira o pote e a máscara não sai do lugar, gente mas apesar dela ter essa consistência toda ela não deixa o cabelo pesado vocês estão vendo aqui, né gente que o cabelo tá super macio super leve mesmo olha, você passa a mão assim e ele não tá pesado, sabe não sei se vocês vão conseguir sentir isso pelo vídeo eu usei essa máscara junto com outro produtinho que eu recebi da Sagi que é o Oil Complex que ele é um óleo multifuncional que você pode usar de diversas maneiras e esse óleo promete deixar os cabelos nutridos suaves e com brilho então eu achei que misturar ele com a máscara fazer a junção desses dois produtinhos seria perfeito e ia resultar numa hidratação bem power colocando tudo que eu precisava pro meu cabelo em uma misturinha só então o que eu fiz? eu fui fazendo a misturinha de olho eu colocava um pouquinho de máscara e colocava três pumps do Oil Complex da Sagi e misturava ali na minha cumbuquinha com a ajuda de uma espátula e eu ia aplicando mecha por mecha no meu cabelo essa misturinha que vocês viram eu precisei fazer duas vezes esse tantinho que tava na cumbuquinha deu pra fazer metade do meu cabelo e aí eu ia passando mecha por mecha no meu cabelo e conforme eu ia passando eu ia massageando bem o meu cabelo ia fazendo bastante esse movimento de vai e vem com o produto porque esse movimento ajuda a intensificar ainda mais a hidratação essa máscara pode ser usada de duas formas você usa no banho mesmo você lavou o seu cabelo já aplica a máscara deixa agir por três minutinhos enxaga o cabelo e você faz uma hidratação ali bem rapidinha ou da forma como eu usei que é a forma que eu prefiro pra fazer a hidratação no meu cabelo que é aplicando a máscara e deixando agir o produto no cabelo durante 20 minutos pra você melhorar ainda mais o resultado do produto no cabelo você pode usar uma touca térmica que foi o que eu fiz e encolei com uma toalha e pronto esqueci ali por 20 minutos e depois eu tirei o produto do meu cabelo e na hora que você tá tirando o produto do cabelo a mão já vai deslizando no cabelo e gente, sério o resultado é instantâneo você já nota assim ali na hora do enxágue mesmo e o legal que é um resultado que permanece que essa máscara não tem que ser aplicada sempre o ideal é que você use uma vez por semana uma vez a cada 10 dias bom, depois de usar a máscara de reconstrução de enxaguar de tirar todo o produto do cabelo é a hora de finalizar o cabelo e aí vem o living como o Murilo disse lá no vídeo com as 6 dicas de como manter o seu loiro saudável o living é um outro produto muito importante porque ele evita que o cabelo fique com frizz e além disso traz proteção térmica pros fios dos secadores da chapinha e até uma proteção contra fatores externos também como os raios solares vento, poluição, enfim tudo isso que o nosso cabelo tá aí à mercê todos os dias e que vai danificando os fios não tem jeito então por isso é muito importante a utilização de um living esse living da Sage ele é da linha ultra hidratante também então é bem legal pras loiras porque a medida que você usa ele já vai devolvendo essa hidratação pros fios ele evita com que o cabelo fique ressecado também e o legal desse living é que ele é bem levinho vocês estão vendo aí no vídeo ele é bem fininho e ele é de rápida absorção então não deixa o cabelo pesado eu gosto de aplicar ele ainda com o cabelo úmido e ele vai absorvendo rapidamente nos fios então com isso eu já deixo meu cabelo mais fácil de pentear e sem contar que você já tá colocando essa proteção pro próximo passo da finalização que é secar o cabelo fazer uma escova no cabelo pra deixar ele bonitinho eu gosto de deixar o meu cabelo secar o máximo natural possível eu não gosto de ficar ali colocando calor nele porque isso vai danificando demais o cabelo mas se a gente deixar secar só natural o efeito final também não fica tão bonito então é um mal necessário que você tem que usar com moderação então eu deixo meu cabelo secar o máximo possível sozinho, a natural e aí quando eu venho com o secador eu só venho batendo assim eu não fico ali forçando com a escova porque isso também vai quebrando os fios vai deixando o cabelo mais fraco então eu gosto de fazer isso e depois eu venho com a minha escova rotativa dando uma leve modelada mesmo basicamente só nas pontas porque aqui o meu cabelo é bem liso então eu não preciso ficar escovando nesse pedaço do meu cabelo então eu concentro a escova mais nas pontas do meu cabelo pra deixar essa voltinha assim mais bonitinha e aí pra finalizar o cabelo realmente eu volto com o Oil Complex aquele mesmo que eu usei na misturinha com a máscara de reconstrução e eu aplico só nas pontas do meu cabelo pra dar uma finalizada e deixar as pontas com mais brilho e pronto gente é só isso são só quatro produtinhos que realmente fazem toda a diferença pro cabelo que deixa o resultado completamente maravilhoso no cabelo vocês estão vendo aí no vídeo que eu não fiz nada além do que eu mostrei pra vocês só passei o shampoo a máscara junto com o olhinho depois enxaguei usei o leave-in e finalizei com o Oil Complex e pronto o cabelo tá aqui olha maravilhoso super hidratado com um toque muito sedoso e o melhor tá saudável não tá um cabelo com a ponta quebrada espigada aquela coisa assim que você vê que a pessoa é loira mas não cuida do cabelo não se é pra ser loira vamos cuidar do cabelo e essa é a minha dica de hoje são esses produtinhos da Sage que eu ainda não conhecia que eu fiquei apaixonada e que eu precisava dividir essa dica com vocês então pra quem se interessar vou deixar aqui embaixo no box de informações o link de cada um desses produtinhos direto no site da Sage e vai ter os preços também de cada um deles eu vou levantar no site direitinho então clica no box de informações pra vocês conferirem todas as informações sobre esses quatro produtinhos da Sage espero muito que vocês tenham gostado da resenha que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não esqueçam de clicar no gostei pra mim aqui embaixo de se inscrever no canal aqui embaixo também no botãozinho vermelho e de compartilhar esse vídeo com as amigas aí nas redes sociais pra mostrar pra elas que você não precisa gastar muito não precisa ter aquele mundo de produtos pra deixar o seu cabelo bonito saudável pra reconstruir ele realmente compartilha com as amigas loiras com as morenas também pra quem quer dar um up aí no visual dar uma guinada no cabelo então compartilha esse vídeo com as amigas pra dar essa dica pra elas também tá bom? um super beijo até os próximos vídeos tchau tchau tchau